Senhor presidente, eu quero voltar a um assunto aqui, que eu já debati a semana passada, que eu conversei duas vezes por telefone com o ministro da Pesca, Luiz Félio. Hoje, pessoalmente, eu estive conversando com o senhor Sebastião, chefe de gabinete do ministro da Pesca, foi muito recebido. É um assunto que, desculpa o adjetivo, é uma covardia, deputado Miro Teixeira, que estão fazendo com o caissara, com o pescador artesanal da Baía de Angra. Senhor presidente, a distância por terra de Angra para Ti são 90 quilômetros. Essa área quase toda já existiu uma área de proteção ambiental de Itamores. Ela foi, depois que o novo decreto, em 90, apareceu uma nova área de proteção ambiental de Itamores, como fica a chamada ali, Estação Ecológica de Itamores. E a questão de três anos, a violência com que o Ibama, na pessoa do chefe do escritório regional, José Augusto Morelli, vem confiscando... A violência com que o chefe do escritório regional, José Augusto Morelli, vem impondo, junta pescadores dessa região, uma covardia sem tamanho, de confiscar caniço, linha de mão, vala de pescar. E o que aconteceu, então? Como eu frequento aquela área, tenho uma modesta casa na vila histórica de Mambucaba, um lugar pobre, mas de pessoas decentes. O ano passado, eu entrei com requerimento de informações nessa casa, pedindo ao ministro da Pesca, que na época era Idoli Salvate, o que era proibido, o que não era naquela região. E aí, o ministro Idoli Salvate, respondeu a requerimento de informações para mim, dizendo que é permitido a pesca artesanal naquela região. Inclusive, diz aqui, num parágrafo, num dispositivo de resposta, Idoli Salvate, para mim. Ficam excluídos da proibição prevista nesse artigo, os pescadores artesanais ou amadores que utilizem para exercício da pesca, linha de mão ou vara. E ainda usou, com ou sem molinete, bem assim, atividade de maricultura. Então, Sr. Presidente, no final de janeiro agora, mesmo com a documentação em mãos, eu fui abordado com o barco do Ibama. A primeira coisa que falou para mim, que eu estava com duas pessoas da região, é sai, como se fosse um cachorro. Eu tirei meu chapéu, reconheci um, deve ser reconhecido que era parlamentar, mas, esse cidadão aqui, repito o nome dele aqui, o Morelli, José Augusto Morelli, falou sai, aqui ninguém pode pescar, seja deputado ou não seja. Porque o decreto que vocês votam, olha só, o decreto que vocês votam tem que ser respeitado. Eu fui obrigado a responder no mesmo tom, adjetivando o Sr. Morelli, e dizer que nós não votamos o decreto. E eu tinha o documento, como está em mãos aqui, assinado pela ministra Idrissa Alvati, que nós podemos praticar pesca artesanal lá. E eu fiz requerimento, Sr. Presidente, não é por mim, eu fiz pelos pescadores daquela região, que, inclusive, lá é uma área, Rangue do Reis, onde o deputado Luiz Sérgio tem 80% dos seus votos. E eu procurei o ministro Luiz Sérgio, não tive resposta até o momento. Eu estou respondendo agora aqui para o Ibama. Eu vou voltar a pescar agora no Carnaval lá. E não venho com ignorância que o bicho vai pegar. Então, alerta que eu faço aqui ao ministro Luiz Sérgio, e faço também a nossa ministra do Meio Ambiente, a Sra. Isabela Teixeira, que parem de covardia com os pescadores artesanais da Bahia de Angra. Porque o bicho vai pegar naquela área. Não tem sai. Eu não saí e continuei pescando. Participei do mesmo aumento ao ministro Luiz Sérgio, e deu a previdência e ainda foi tomado. O Ibama não é dono daquela área. A legislação está aqui. Não é cabível. Mais de mil pessoas vivem da pesca artesanal. São pessoas que têm ali a sua birosca e vendem ali uma cerveja refrigerante com peixe frito. E agora eles têm que comprar peixe para sobreviver. É uma covardia. O que o Ibama vem fazendo na Bahia de Angra. Então, alerta, presidente. Vou voltar a pescar naquela área e pare de covardia com os pescadores artesanais daquela área. É um recado que eu estou dando. Falta 50 segundos ainda pelo relógio ali. Mas vale a pena. Vão ter um problema com o deputado federal. Antes do deputado federal, um homem, um cidadão, que não vou poupar a devida energia que se faça necessário para aquele povo continue pescando lá. E eu estou bancando a pesca desse povo com esse requerimento de informações. Não pode o governo que fala erradicar a fome e a miséria proibir milhares de pescadores artesanais de praticar a pesca de subsistência. Não é a pesca comercial. Incluído, senhor presidente, além do documento, eu tirei a carteira, paguei a carteira de pesca e nem assim eles quiseram ter acesso a essa carteira. Simplesmente saem. Não vou sair e estou aqui dizendo à população da Bahia de Angra que pode pescar na reserva de tamores de acordo com esse documento. E peço ao ministro do Meio Ambiente que comuniquem o Ibama daquela região para que não continue fazendo essa covardia com aquele... O deputado Arnaldo Jordi, com hábitos, eu chamo o parlamentar, se ele está em alguma audiência pública, ele comparece e nós damos a palavra. Estou dando a palavra ao deputado Arnaldo Jordi, cuja assessoria comunicou que ele está em plenário. Com a palavra o deputado Celso Maldão, por cinco minutos.